Olá meninas, vim fazer um vídeo rapidinho pra vocês, tá? De minha coleção de maquiagem atualizada, que a Erika Ramos pediu, a Liliane pediu, a Vanessa, a Cris, outras meninas também pedindo. Então eu vim. É lá pra vocês, eu não vou aparecer, vocês só vão ver minhas pernas no espelho. Vocês só vão ver minhas pernas no espelho, ó, eu tô de short, tá? E eu tô de touca, não vou aparecer. Então, vamos lá começar. Ai, me bati no guarda-roupa. O meu cantinho, você sabe que eu reformei, tá? Ele, então botei com papel compact, branco, roxo e preto, tá bom? E eu vou começar pelo lado de cá, que foi essa caixinha que eu fiz, tá bom? Que eu forrei ela com papel compact, cheio de bolinha. Então aqui estão minhas paletas. Essa daqui é a da Ruby Rose, que eu comprei, tem resenha, tem resenha dela. Meu WhatsApp, dando um sinal, deve ser meu namorado. Tá falando comigo no instante. A Ruby Rose tem resenha dela no canal, tá? Então, ali eu guardo paletas. Tem a minha paleta de base e corretivo, que foi meu namorado que me deu o kit completo, que tá faltando chegar os pincéis, tá? E eu achei essa paleta tão pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui com a mão só. Consegui, ei. Eu vou fazer resenha ainda em vídeo dela pra vocês, tá? E eu achei ela tão pequenininha pelas que eu vejo no... Na internet. Então, o kit veio com essa paleta, foi o presente do meu namorado. Veio com a paleta de base e corretivo, que é essa aqui. Veio uma paleta de blush. Se eu não me engano, eu acho que são 10 blush. Eu não vou conseguir abrir com uma mão só. Eu acho. Abri...ê, aqui. Paleta de blush. Vou fazer também resenha no canal pra vocês, tá? E veio com a paleta de 120 cores. Mas, Lili, você já tem uma pança de 120. Mas a minha eu vou dar, tá? Aqui. Também vou fazer resenha pra vocês. Nem à toa, gente, que ela ainda tá ensacada. Tá? Por isso que eu não gravei ainda. Eu queria gravar quando os pincéis chegassem. Mas os pincéis... Tá demorando muito. Então eu liguei pros correios e eu tenho que esperar 60 dias pra eles chegarem. E já tem um mês, né? E, pelo visto, eu vou ser taxada de novo. Mas fazer o quê? Então. Tem essa pra 120. Tem essa aqui de 120 também, que é a minha paleta. Tá? Que eu coloquei na mão da Márcia. É que eu vou dar de presente a ela. Tem resenha dela no canal. O meu irmão está me gritando. E tem a minha paleta de 72 cores neutras. Que é essa aqui, que também tem resenha no canal pra vocês. Tá? Então aqui, eu guardo todas as minhas paletas. Vou botar aqui assim. Eu guardo todas as minhas paletas. Esse cantinho aqui tá improvisado até eu fazer minha penteadeira, tá? Que isso aqui vai sair. Não vai ficar aqui. Eu vou mandar fazer pra penteadeira. Então, essa caixinha aqui ficou ideal pra poucas coisas que eu tenho. É... Vou tirar essa chucha daqui, que eu não sei o que ela tá fazendo aqui. É... Eu comprei aqui. É o que eu tava fazendo. Eu vou fazer a resenha pra vocês. Então, já ficou aqui, já. Vou botar pra cá. Bom, eu comprei esses dois acrílicos lá na... No atacadão de 1 ano 99. Gostei muito. Tem minha resenha de ponte pra vocês. E aqui, eu coloco os meus batons. Nesse lado aqui. Coloco meus postos compactos, que são poucos. Eu não tenho muita coisa. Por que que eu não tenho muita coisa? Eu não acho de vantagem você comprar um monte de coisa. Ah, Lili, mas você faz vídeo. Sim, eu faço vídeo. Mas eu não vou usar tudo que eu vou comprar. E o meu canal é mais pra produtos BBB do que importado. Então, não necessidade de eu comprar um monte de coisa que eu só vou usar uma vez pra fazer resenha. Eu prefiro tá comprando as coisas ao pouco, acabando e eu repondo e testando novidades pra vocês. Então, aqui. Tem dois postos compactos que eu comprei. Da... Machete. Que eu ainda vou fazer resenha pra vocês. Eu comprei um posto escuro pra fazer de... Usar como contorno. Tô como blonder. Comprei um pó. Que é da... Da minha cor. Tá? Esse aqui é o... Que nome é esse? Esse aqui é o bege médio. Tá bom? E eu vou fazer resenha desse pra vocês. Tem o pó da Jasmine também. Que eu vou fazer resenha pra vocês ainda. Esse aqui é o A. E tem esse aqui que eu tô usando diariamente. Que saiu até o nome. Ele é da... Se eu não me engano, ele é da Hips. Deixa eu ver aqui. É. É isso mesmo. Ele é da Hips. Que o nome é Pagô. É o que eu uso diariamente. Aqui tem dois postos que eu compactei. Que eu uso ele como blush às vezes. Tá? Aqui já é outro acrílico. Então, aqui eu boto meus batons. Meus postos. Fica aqui. Aqui já é outro acrílico. Onde tem minha máscara de cílios. Que eu comprei ontem. Porque a minha acabou. Essa aqui é da Maquilã. Eu paguei R$8,50 nessa máscara de cílios. Gostei muito. Aqui é um delineador em gel. Que veio junto com o kit. Que eu ganhei do meu namorado. Pra só os pincéis chegar. Aqui, delineador. Delineador. Aqui é base. Que eu nem uso essa base. Mas fica aí. Aqui é um plime da Vult. Que eu vou até jogar ele fora. Porque ele já saiu da validade. Vou comprar outro. Corretivo da Natura. Aqui são sombras soltas. Aqui é um corretivo. Que eu nem uso. Aqui é sombra Rolon. Que eu acho que vou fazer uma resenha pra vocês com elas. Tá? Aqui eu coloco batons. Tá bom, meninas? Eu só tenho um batom rosa. Preciso comprar batons de outra cores. Aqui é da VINX. Ai, caiu. Quebrou. Posso nem abrir. Se eu abrir aqui, vai derramar tudo. Vem com blush. E com sombra aqui. Tá? Se eu abrir aqui, vai derramar tudo. Deixa eu estar sujando o pó. Né? Então, aqui é um acrílico. Aqui é meus pincéis. Meus pincéis não. Aqui é um tripé. Um tripé improvisado. Porque eu não vou comprar um tripé de mesa. Tô querendo comprar aquele tripé de dois metros. E o tripé de mesa. Porque isso aqui foi dez reais. Aqui eu tenho que fazer esse armengue aqui. Pra conseguir gravar. E às vezes eu tenho que botar mais cores. Pra poder ficar na altura. Tá? Então, isso aqui tá como um quebre agrado. Que às vezes me estressa bastante. Isso aqui é uma paleta. Que se eu não me engano. Eu acho que eu ganhei no sorteio da Camila Venanço. E eu uso ela. Eu não uso mais ela. Ela é 3D. Eu não uso mais. Eu acho que começou a irritar meus olhos. Então eu parei de usar ela. E eu uso ela como suporte. Pra colocar esse tripé horrível. Eu tenho que comprar um tripé. Essa caixinha aqui. Aqui estão as minhas bases. Aqui eu comprei pra fazer resenha pra vocês. Da... Machete também. Fazer resenha. Aqui as duas da P&W que eu uso. Essa caixinha aqui. Quem me deu foi a Naera Silva. Beijo, Nair. E aqui eu tinha... Eu colocava... Pó. Meus cremes. Tudo aqui. Mas depois eu fiz uma arrumação aqui e tirei. Tá? Uma arrumação básica, né? E aqui eu coloco meus pincéis. Aqui tá todos os pincéis que eu uso pra rosto. Eles estão até sujinhos. Eu tenho que lavá-los. Tá? Tenho que lavá-los. Então, pincel de pó, de blush. Meu Kabuki. Da... Da McLan. Que tem gente que não gosta. Meu pincel da Florinha. Né? Então, aqui estão todos os meus pincéis de rosto. Meu pincel cone que eu não usei ainda. Então, aqui estão todos os meus pincéis de rosto. Aqui estão, no outro copinho, todos os meus pincéis de olhos. Tem aquele meu conjunto de pincéis xadrez. E tem o da McLan que eu tô copando tudo a vulso. Tá? Para mim, eu vou copar até mais da McLan. E nesse copinho aqui, são todos os meus lápis de olho. E a minha máscara de filho. Que eu não sei o que ela tá fazendo aqui, mas ela já acabou. E eu não tô achando o meu jumbo. Que eu gosto muito dele. Tá bom? Então, aqui... E aqui atrás? Aqui é do... Do sorteio. Que vai o... Pincel do O5. Eu botei aqui porque não dá na sacola. Então, eu botei aqui. Mas é do sorteio. Aqui tá minha malinha. Minha maleta que eu ganhei. Tirada aqui de trás. Que eu ganhei... Na... Deixa eu... Pera aí. Deixa eu tirar meu celular daqui. Para não arranhar a tela. E aqui tá a maleta que eu ganhei no sorteio. Eu vou fazer resenha ainda, tá gente? Para mostrar a vocês a maleta que eu ganhei no sorteio. As coisas que veio. Eu vou abrir ela aqui rapidinho. Ela é da FENSA. Eu botei ela ali naquele cantinho. Tá aqui, ó. Tudo... Eu ainda não abri. Não usei nada. Eu só abri para ver. Tá do mesmo jeito que chegou, está. Mas não tirei nada do lugar. Então, essa aqui é minha maleta. Vinha em algumas coisas aqui embaixo dela. Que eu ganhei no sorteio da... Da Júlia. Espelho da... Da vaidade. Tá rolando sorteio, gente. Até o final do ano, eu acho. De... Da maleta da FENSA. É essa maleta aqui que tá sendo sorteada. Eu deixo o canal da Júlia aqui embaixo. Para vocês irem lá e participar do sorteio, tá? E eu fiquei muito surpresa de ter ganhado essa maleta. Mas depois eu faço uma resenha completa para vocês. De cada item que vem nela. Então, aqui fica a minha maleta. Eu coloco ela aqui atrás. Como vocês podem ver, aqui ainda tá esse armen de fio ainda. É porque isso aqui não vai ficar aqui. Eu vou mudar para fazer uma penteadeira. E no lado de cá, onde era o meu rack da televisão, vocês viram o vídeo que eu mostrei. O meu quarto arrumado. O lado de cá, onde tinha a televisão, eu tirei a televisão. Porque era uma briga por causa desse ventilador. Botava a cadeira, tirava a cadeira. Eu achei melhor tirar a televisão e botar ele aqui em cima. Ele fica aqui em cima. Aqui em cima eu coloco óleo, minha capa celular, minha caixinha cheia de brinco, perfume, sabonete. Essa caixa aqui que tá cheia de bagulho dentro. Eu tenho que arrumar para ver o que presta, o que não presta. Para jogar fora, nem para abrir. Aqui é do sorteio, que tá aqui guardadinho. Minha chucha véia, vou tirar daqui. Ali meus pentes que despencaram, tá? Então aqui ficou para guardar de bagunça que não dá ali, eu jogo aqui. É mais fácil. Bom, então é isso aí. O vídeo para vocês que me pediram. Esse é meu cantinho. E minhas maquiagens atualizadas. Eu joguei muita coisa fora. Que eu não estava usando. E acabou me dando alergia. E eu acabei jogando fora. Os meus pincéis, eu já vi que eu tenho que lavar eles. No máximo, uma vez na semana. Ou em quatro em quatro dias. Eu tenho que estar lavando eles. Porque eles não estão me dando alergia. E eu tenho poucas coisas. Mas eu falei a vocês, eu não gosto de comprar muita coisa. Para não ficar aí, às vezes jogar fora. E você é onde é jogado fora. Então, o que eu compro, eu uso. E quando acaba, eu reponho. E compro novidades para vocês. E assim que o pincel. Os pincéis chegarem. Eu faço a resenha do kit completo. Que eu ganhei de presente do meu namorado. Tá bom, meninas? Então é isso aí. Beijinho, beijinho, beijinho. Bye, bye.